Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e pessoal, muito obrigado pelo likezão, o vidote deixou eu vir mais uma vez aqui, coordenar e ordenar mais um vídeo, então eu estou muito feliz, beleza? Então já deixa o like pra mim continuar vindo aqui, muito likezão, se inscreve no canal que é muito importante e ativa o sininho de notificação, beleza? Lembrando que eu tô aqui com as minhas duas bailarinas, tá bom? É o Red e o Blue, eles estão aqui também pra participar do vídeo, e aí rapaziada? É, tudo bem com vocês? É isso Ó, hoje eu vou dar dois presentes pra cada um, tá bom? Que presente? É, vai ser um presentão, daqueles bem legal Deixa eu ver É, vocês vão gostar demais, 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 demais Primeiro deixa eu fazer o presente de um, e depois eu vou fazer o presente do outro, tá bom? Deixa eu primeiro, o primeiro é o meu Primeiro, primeiro você tem que tirar o paroímpio aí pra ver quem vai ser o primeiro Paro Quem ganhou? Quem ganhou? Eu ganhei Ainda bem que eu encontrei todo mundo aqui, porque tem um lobinho do mal ali atrás do morro, gente Tem o quê? Um lobinho do mal Lobinho do mal? É, um lobo com o olho vermelho perigoso Ah, que perigo hein, gamatinha O que vocês estão fazendo? Obrigado Olha só o que eu tô dando de presente pro Blue Você viu? Esse aqui é pro Blue e esse aqui é pro Red Aqui ó, um avião pra cada um E um avião pra cada um, pra mim e pra gamatinha reversa também Não sei nem andar de bicicleta É Coitadinho Vocês vão ter que colocar a gasolina nele pra andar E como faz isso? A gasolina, ela é bem aqui ó Ó, ó, vocês vêm Pega o tanque de gasolina aqui ó Vou usar pra vocês aqui ó O tanque de gasolina Vem no botãozinho e põe É, aí vocês vêm aqui ó Onde coloca a gasolina e aperta o botão direito aí ó Tá bom Aí, pode colocar no de vocês aí Eu vou colocar A gamatinha reversa vai com o vermelho E eu vou com esse outro azul aqui então O Red, o Red tu tá sabendo O que que ele fez? Ele entrou dentro do avião É Pelo amor de Deus, Red Porro Consegui, consegui Aí, beleza Vamos lá ó Tô enchendo já Vou colocar dois galão pra mim ir e voltar Porque esse avião aqui é beberrão hein gente Eu duvido vocês fazerem isso Olha só Não complica a gamatinha reversa É porque eu sou muito forte Ah, não Ó, é o seguinte Deixa eu ver agora o painel de vidro Pronto Agora é o seguinte A gente vai pegar os nossos aviões Para ir pra praia, tá bom? Bom Cada um montando o seu avião aí Liga ele, liga o motor aí Vou ligar Cadê meu? É aí Vai Aí, boa Liga os motores E agora é só ir pra frente E apertar o espaço Uau Ah, eu tô sem gasolina Eu tô voando Aí, boa O Red e o Blue sabem dirigir mais que a gamatinha reversa Ah, sabe que eu fiz uma confusão Ai, ai, ai É, você fez uma confusão do que? Colocou no avião do Red? É, o Red ele roubou meu combustível Ei, ai Ai, meu Deus do céu O que é isso? O que ele tem aí? Aqui na rua tem um monte de gente Eu acho que deve ser um ataque Para o avião na praça Não, espera aí Para o avião na praça Eu tô indo, espera aí Espera aí Espera aí Eu tô sabendo Eu parei no campo Pronto Eu vou parar no campo também Pera aí Vamos parar no campo Que pelo menos a gente consegue Ter coisas pra atacar eles Por quê? Quem que tá lá? Cês sabe? É Depois a gente vai ter que fazer um jogo de futebol aqui, hein? No próximo vídeo É, um jogo aqui vai ser um jogasse É Bom, vem cá, pessoal É o seguinte Não sei se vocês estão preparados Mas vai ser uma batalha intensa Pelo jeito parece que são pessoas do mal Deixa eu ver Ainda bem que eu já sou do mal Deixa que eu falo com eles Aqui, ó Passa aqui Vai, 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 vai Olha lá, ó Tem um São vários Tem muitos Tem muitos Ô, gente Irmãos do Red São iguazinhos Não É verdade Tudo bem Parece o Red Tá parecendo o Red Já sei Eu vou lá buscar coisas pra gente Arco e flechas Você tem já, Gamatina Reversa? Eu já tenho aqui já Não precisa pegar pra mim Tá, eu vou pegar pro Red Pro Blue e pra mim Arco e flechas Vamos lá Deixa eu pegar aqui rápido Eu vou lá tentar falar com eles Ai Socorro, gente Eles estão correndo atrás de mim Sujou Ai, ai, ai Ai, meu Deus Gamatina Reversa A gente falou pra você esperar Eu só tava passando pertinho Eu não fiz nada Eu juro, eu juro, eu juro Toma, Red Toma, Red Eles ficaram pelo caminho Ai, estão vendo atrás de mim Cadê o Blue? Credo Vem, Blue Eles são monstrinhos Achei Gente, eles são vampirinhos Toma, pega aí Arco e flecha Vamos lá Bora lá Ataca eles Um, dois, três E ataca eles Tumba, flechada Tumba, tumba Tumba, flechada Tumba, flechada Boa, vamos acertar várias flechas dele Aqui também, seu bobão Vem com nós Vem com nós Estamos acabando com todos Gamatina Reversa Eles me morderam Você é louco Ai, tem mais um monte lá Ai, tem um escondido aqui, ó Vem cá, seu vacilão E flechada na orelha Seus feiosos vampiros de dia Nunca vi vampiro de dia É, eu também nunca vi, não Muitas flechadas Atacar Você está dormindo, morcegada Morcegada Vai só, morcegada Tem que dormir, morcegada Vai dormir Vai, flechada nele Flechada no último Pronto, aê Boa, galera Matamos os vampiros perigosos É Agora a gente vai pegar os nossos aviões E vamos direto pra praia Depois desse imprevisto Eu acho que a gente está preparado Pra tirar umas férias É, é Dá lá descansar É, nós trabalhou demais, né, gente Matando vampiro Matar lá no fundo Bem no fundão Bem no fundão Ó, depois a gente vai fazer o jogo de futebol aqui Quero ver se o Red e o Blue são bons, hein Não, eu quero ver se eles são bons igual eu Vai ser eles dois contra nós, hein, Galatina É, você sabe meus truques, né Não vai dar nem pro cheiro Hum, não vai dar nem pro cheiro Então, galera, já comenta aí se vocês querem o jogo de futebol Comenta hashtag Jogo de futebol Que aí a gente faz no vídeo de amanhã já Olha só, a praia tá movimentada A praia tá movimentada A praia tá cheia hoje, hein, galera Cuidado, põe a máscara É, põe a máscara E é o seguinte, Red e Blue Oi Cadê você? Ixi, eles foram lá pro outro lado Vem cá, gente Aqui, ó Reto Aê, vem Vocês É que eu parei tá voltado Vocês podem ir no tobogã Já que vocês nunca foram E eu e a Galatina vamos nadar de jetski Tenho medo de altura Você tem medo de altura? Ai, que pena dele, Galatina Muita aí Deixa eles lá nadando Vamos lá, agora Vamos lá pro fundão do mar, Galatina Tipo que nós não tem medo É, nós não tem medo Ai Merson, agora Agora eu vou descer daqui Vai, me dá, Tim Bebezinho Ai, eu tô nem te enxergando mais Ai, eu tô aqui, ó Ai, eu preciso subir Ai Ai Meu Deus do céu Eu preciso subir Eu tô morrendo Ufa Nunca te beijo O que você tá fazendo? Eu tô no fundo do mar quase me afogando Você tá me prendendo aqui, menina louca? Ai O que? Você precisa ser beijado Desse jeito eu vou morrer afogado Ai, meu Deus do céu Ai Pega o jetski aí Afogado e beijado do que só afogado É Beleza Tudo bem Vamos lá ver se o Red e o Blue estão tudo bem com eles Olha só Conseguiram descer, gente? Uhul Tá acontecendo Cadê vocês? É muito alto Meu Deus do céu É muito alto Tá descendo Tá descendo? Ah Tá chegando, Galmatino Tô quase Vai Aê Tá chegando o primeiro O primeiro tá chegando Olha lá O Blue O Blue é o primeiro O Red tá atrás O Blue vai ganhar o Red E ganhou Parece que aqui Eles foram Os mais lentos do tobogã A gente pode fazer uma batalha de irmãos também Vai ser legal Então é isso, galera de casa Se vocês curtiram o vídeo Deixa o likezão que é muito importante Ativa o sininho de notificação Manda o canal pra todos seus amiguinhos Que é importantíssimo Demais Pra gente conseguir bater as nossas metas Beleza? Se vocês curtiram a participação do Red do Blue Comenta aí Se quer o jogo de futebol também Comenta aí que é importante Até o próximo vídeo Falou e tchau Tchau